Depois de seis dias na casa da Cris, voltei pra casa, né, gente? Tive que voltar porque já estavam sentindo falta de mim e eu tinha que trabalhar, né? Então, já guardei as coisas tudo lá em cima, já coloquei minha roupa pra lavar, já fui no supermercado rapidinho comprar leite pros meus chefes. Vou colocar aqui a roupa pra secar. Eu quero ir lá fora, ver como é que tá a minha horta, que foi o lugar que ainda eu não fui. Resolvi ficar por lá, porque eu só teria a casa da patroa abusada e eu dei um migué nela, gente. Pensei comigo, vou deixar, não vou, quem sabe ela assusta, sente a minha falta, né? Então, aproveitei e fiquei lá na casa da Cris, gente. Ajudei ela e agora eu vim pra casa, né? Vim pra casa. Porque senão, gente, eu ficava assim, com o marido, com o marido, abandonava ela, gente. Eu falei assim, não tô querendo mais comer comida de restaurante, não. Você traz e vim pra casa amanhã. Falou desse jeito, gente. E a bebina também. Ou seja, matei a saudade. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo lá. Geralmente, sempre eu vou no final de semana, fico sábado e domingo e volto no segundo e cedinho, né? Mas dessa vez, gente, aproveitei. Mas esses dias tudo, também eu tava trabalhando com a Cris, gente. Eu não ficava em casa, não. Eu ajudei ela. Agora vamos ali fora, vamos ver como é que tá? Vem, Bambina. Vamos. Quero ver como é que tá. Cheguei cedinho, nem vim aqui. O pé de pêssego, eu já nem conto. O meu hortelã. Que eu espreei. O Malida também falou que tinha espreado. Mas aqui, ó. Tô vendo uma aqui. Ó. Dá nada. Deixa eu ver aqui mais. Tem uma pequenininha lá. Tem bastante folhinhas. Que foram comidas. Então, hoje eu vou esprear de novo, porque ainda tem aqui, ó. Olha lá, gente. Olha isso. Tá vendo? Então, hoje eu acho que eu vou tirar. Vou fazer os meus biscoitos. E à noite eu vou esprear mais. Mas não tem jeito não, gente. De verdade, eu não sei mais o que fazer. Eu não queria cortar o pé. Porque eu queria dar mais uma oportunidade pra ele pro ano que vem. Mas não sei não. Olha como é que tá os meus giló. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Nossa, dá até dó. Porque tá tudo já com florzinhas. Não sei, gente. Não sei o que fazer. Então, hoje eu vou esprear novamente. Deixa eu ver lá na minha uva. Graças a Deus, aqui nas minhas uvas. Parece que não tem nada, não, gente. Não vai ter, não. Se Deus quiser, não vai ter nada por aqui. Os cachos, tá tudo bonito. Tudo pendurado, gente. Olha que coisa linda, gente. Olha. Olha só. Bem-eis a Deus. Tá muito lindos. Então, o estrago mesmo só tá sendo ali. Nos hortelã e no meu giló. Então, agora, tarde, eu vou colher tudo. E vou fazer os meus biscoitos. E o restante eu vou esprear mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Porque é muita, gente. É muita, Joaninha. Muitas mesmo. Eu tô espreando o sabão com água e vinagre. Só deu, olha, só esses dois pêsseguizinhos aqui que ainda eu tô deixando ali pra ver se vai vingar. E o giló, agora também, prestar atenção se elas não vão acabar de comer ele. E você que tá chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensina receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações pra você sempre ser notificado. E vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai. É de grátis, você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido, vem pra cá, vem acompanhar um pouquinho do meu dia. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei dessa vez lá. Quando eu estive, né, nas lojas. Porque eu e a Cris, gente, não fazemos outra coisa. Além de andar bastante. Por mais que tenha lojas, as mesmas lojas que tem aqui lá, eu sempre falo. Lá, por ser um estado maior, eu sempre encontro uma variedade de coisas que eu não encontro na mesma loja que eu encontrei aqui. Eu comprei esse cortador de cebola, tomate, pimentão. Ele é muito prático. Eu já tinha visto ele lá na casa da Cris. Vou mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei lá na Cris. Que eu sempre falo com ela. Que por mais que tenha as mesmas lojas que tem lá, tenha aqui no meu estado. Eu acho, né, creio que lá, por ser um estado maior, a demanda ser mais, né, a procura. Então, sempre tem coisas que eu não encontro nas mesmas lojas que tem aqui. Então, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu comprei esse cortador de cebola, pimentão, tomate. Que é muito prático. Gente, olha só como que ele é. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Foi baratinho. Não lembro o preço agora, mas a gente... Bem prático. Já tinha visto ele lá na casa da Cris. Achei interessante. E sai tudo assim do mesmo tamanhozinho. Gente, ó. É assim. Aí você coloca o tomate ou a cebola nessa parte. Que tem esses furinhos aqui por cima também. E essa parte aqui de baixo são as lâminas, né? Aí você vai apertar e já vai sair cortadinho aqui dentro. Bem prático, né? Pra usar. Achei interessante. Então, comprei. Ela tem. Comprei esse ralador aqui também. Olha, gente. Sai desse jeitinho aqui. Fininho. Slice. Tá dando aqui assim. Pra vocês verem. Bom. Achei também multiuso. Comprei. Esse amassador de batata. Apesar que eu já tenho aquele... Que a gente coloca dentro e aperta. Assim. Achei esse aqui também interessante. É fácil também de usar. Então, comprei esse aqui. E no Chinese... No Chinese, não. No indiano. Eu comprei, gente. Essa mini panela de pressão. Ela só cabe 3 litros e meio. Mas eu tava apaixonada com essa panelinha. Então, vou abrir aqui. Pra gente ver. Gente, olha só que bonitinha. Muito bonitinha. Muito bonitinha. Um material super forte. Muito resistente. Muito boa, gente. Ela é escura. Tanto por dentro, como por fora. Vem essa parte aqui, de furinho. Se quiser colocar uma carne. Aí você coloca aqui em cima. Pra não grudar. Então, eu tava apaixonada com essa panelinha. Deixa eu ver a tampa dela aqui. Nem eu tinha tirado ainda aqui da caixa. Eu tô doida pra ver como que ela funciona. Vou ver aqui. Vou te tirar. Pera aí. Tira aqui. Nossa, tem que ter embalada. Tem jeito não. Tem que pegar a pata. Quase igual mesmo a nossa. Só que tem que pegar o pinozinho. Pera aí. Não fala que não tem o pino, não. Que eu vou voltar lá só por causa do pino. Não, tá aqui. Ai. Se tivesse que voltar lá só por causa desse pino. Tem o pinozinho dela aqui, gente. E é diferente. Super pesado. A tampinha dela não é totalmente redonda, gente. Não é totalmente redonda. Ela é meio oval. E tá meio folgadinho esse aqui. Será que é meio folgadinho esse mesmo? Tem que ver. Então, aqui eu vou colocar o pinozinho. É assim. Como que coloca? Não cabe esse pinozinho? Ixi. Depois eu vou ver como é que funciona, gente. Mas ela é muito bonitinha, né? Três litros e meio. E essa daqui tem o preço aqui. Eu posso falar pra vocês quanto que foi. Cinquenta e cinco dólares. Cinquenta e cinco dólares. E ela é muito bonitinha, né? Eu tava apaixonada com ela. Então, gente, essa é a panelinha de pressão que a Cristiane ficou falando no meu ouvido o tempo inteiro. Que ela não achava necessário eu comprar uma panela de pressão desse tamanho. Mas eu queria, ó. Eu queria muito essa panelinha, gente. Ela é linda. Eu simplesmente tava apaixonada. Tem coisas que a gente não se explica. A gente só quer ter. E acha funcional também. Porque as minhas panelas de pressão são todas grandes. E aquela ali é pequenininha. Gente, o meu florescente. Eu falo pra vocês, é florescente mesmo. Não é nem amarelo. É florescente mesmo. Que igual a garrafa da Corona. Que igual a garrafa da Corona. E agora eu vou colher os hortelãs pra gente fazer biscoito. Eu tô com muita dó de cortar. Mas se eu não cortar, eu vou perder pra joelhinha. Botando um abacaxi aqui. Que eu vou aproveitar. Vou pegar suco também de abacaxi. Com hortelã. Tô com muita dó, gente. Não queria tirar tudo. Mas se eu não tirar, as joaninhas vão comer de todo jeito. Não tem como. Olha só. É muita dó, viu? Eu vou deixar alguns ainda e vou esprear no final do dia. Tchau. 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 Né, bambina? Tá quente, né? Agora eu vou lavar aqui E vou ter que separar Todas as folhinhas Eu vou ter que lavar muito bem Porque eu também Estou espreando o O sabão com vinagre, né? Olha, gente Olha esse danadinho Aqui Eu vou enxaguar bem E vou fechar Aqui, ó A pia E vou colocar um pouquinho de vinagre E deixar de molho Vinagre não, bicarbonato Pra limpar bem mesmo O sabão pra fazer os biscoitos É, gente O estrago Tá grande, viu? Daquele tanto Olha só Quantas folhinhas Só que eu consegui Salvar Ver que não tinha Nenhum comido Delas E o tanto De joaninha Ainda Que tinha aqui Então, ela vem Bem lavadinho No liquidificador Eu vou colocar Dois ovos Uma xícara De açúcar A medida da minha xícara De 200 ml Um punhado Bem generoso De hortelã Vou bater Depois de bem batido Eu vou acrescentar 200 gramas De manteiga Em temperatura ambiente E vou bater novamente O cheirinho De hortelã Já está no ar Agora Depois de batido Vou despejar Em um bol E vou passar Pela peneira A farinha de trigo Que são Quatro xícaras De 200 ml Vou passando Aos poucos E já vou misturando E você que está chegando agora Meu nome é Gisele Moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas Bem práticas E econômicas Mas também mostro Um pouquinho Da nossa vida Em vários vlogs Então eu te convido Se inscreva Ative o sininho Das notificações Para você sempre ser notificado E vem conferir juntinho comigo Quando eu postar alguma novidade Se inscreve Vai É de grátis De grátis Você não paga nada Tem vídeo novo Todos os dias Então vamos Misturando Também vou passar Pela peneira Duas colheres De sopa De fermento em pó Para bolo E agora É mão na massa Até Dar ponto Então vou misturar Aqui mais um pouquinho Olha a cor Que vai ficar Esse biscoito Bem verdinho E o sabor É delicioso O ponto É até Desgrudar Das mãos E gente Olha que cor Linda Que fica Essa massa E agora É só você fazer Seus biscoitos Do tamanho Que você gostar E colocar Em uma forma Com papel Manteiga Já pode Colocar O seu forno Para aquecer 180 graus Que enquanto Você enrola Rapidinho O forno Esquenta Sempre tem Um ou outro Que sai Maiorzinho Mas essa Massa Rinde Bastante Também E a cor Também Fica encantadora Né Agora Eu vou levar Para assar Tchau 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 Enquanto isso Eu vou lá Dobrar As roupas Que eu coloquei Para lavar Tchau Eu estava pensando Enquanto Enquanto eu estava Lavando As folhinhas De hortelã Se eu Podar Todo o hortelã Tirar o hortelã Gente Elas não vão ter Nada o que comer E o que elas vão fazer Elas vão voar Para a parreira De uva Pelo menos É isso que eu pensei Enquanto Elas estão ali Elas têm Alimento Mas se eu cortar Todo o hortelã Elas vão procurar O que tiver Mais perto E elas já estão No geló O próximo Seria a parreira Então eu acho Que eu vou ter Que deixar Sinceramente Eu não sei O que fazer Só que eu não quero Perder Minha parreira De uva Nem Que é o meu Xodó É aquela parreira Vocês não acham Que eu estou Certa De pensar Assim Porque enquanto 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 tiver Alimento Elas vão Estar paradinha Ali Né Agora se eu Tirar Elas vão Procurar E vão Atacar O meu Pé de uva Então Sinceramente Eu não sei O que fazer Pra aproveitar Também O meu Hortelão Vou bater Um suquinho De abacaxi Aqui tem O abacaxi Congelado Com as folhinhas De hortelã Pega a água De abacaxi eu coloco um açúcar sempre coloco isso aqui, ele pega vapor e as vezes fica difícil gente eu nem gosto de coar, eu gosto de tomar desse jeitinho aqui mesmo fica bem refrescante mas vocês não concordam comigo? se eu arrancar todo o hortelã nessa altura do campeonato mais o pé de pêssego não vai ter nada para elas comerem, então elas vão atacar o meu pé de uva né, então vou ter que deixar esperar passar o verão tá bom? será que tá bom? cheirinho de biscoito já tá no ar nossa, que pressão aqui gente do céu, treco pegou pressão não que eu consegui não abrir pediu molho é para abrir para mim tem hora que eu não consigo não gente pegou uma pressão aqui olha que suquinho, bem geladinho, olha isso olha faz ele bem geladinho gente é bom, é bom né? com meu biscoito os biscoitos já ficaram prontos agora eu só vou deixar esfriar e olha como eles estão lindos gente bem verdinho né? agora é só deixar esfriar pede bastante e olha só como que ficaram lindos esses biscoitos gente é de dar água na boca agora é só você colocar num pote de vidro bem tampadinho presentear se deliciar ou até fazer uma graninha gente olha isso aqui, olha a cor desse biscoitinho vê se não é de dar água na boca humm 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 é delicioso e com suquinho ainda humm humm esse aqui não sobra nem para o joaninha não vou deixar é só espero muito que você tenha gostado um pouquinho do meu dia me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber a sua opinião um beijo a todos e fiquem com Deus gente olha esse biscoitinho humm